Olha a pegada do menino, aê! O Anderson é um empresário! Carreta do Podim, paredão, James Fadel, essa vai tocar na carreta, moça, flor! Paredão com as pessoas! Paredinha Tenebrosa de Parajuru, Gilmar e João de Parajuru! Black CD, outro CD, Pedro Dalot e Tia Aurora, pra comigo no forró! Paredinha Tenebrosa de Parajuru, Gilmar e João de Parajuru, Gilmar e João de Parajuru! Paredinha Tenebrosa de Parajuru, Gilmar e João de Parajuru! Paredinha Tenebrosa de Parajuru, Gilmar e João de Parajuru, Gilmar e João de Parajuru, Gilmar e João de Parajuru! Paredão do Paulista, meu parceiro Rai Lândio! Olha o vaqueiro! Porrozão! Café CD, Salviano, publicidade de russas! Estourou! O Anderson Cantor, porra, porra, porra! Paredinha Tenebrosa de Parajuru, Gilmar e João de Parajuru, Gilmar e João de Parajuru, Gilmar e João de Parajuru! Pra casa, eu não vou! Cantou, caminhar, mandou um alô, já puxou uma saqueada e a festa tá ficando boa! Olha lá, mas eu não vou parar! Pra casa, eu não vou! Já a festa tá ficando boa! Pra que parar no que começou? E os meus amigos tão de boa! Bebendo todas, como a mulherada! Mas a mulher tá de pirraça, com essa desgraça, não quer ir embora! Eu já não sei o que fazer, se fico ou não vai pra ir embora! Vai! Se a festa tá pompando e o paredão já tá ligado e a mulher tá me chamando! Mas eu não vou parar! Pra casa, eu não vou! O uísque já sequei umas três garrafas e o caçom trazendo outro e a noite! E gê no saco, mas eu não vou parar! Vai! Pra casa, eu não vou! Cantou, caminhar, mandou um alô, já puxou umas vaqueada e a festa tá ficando boa! Olha lá, mas eu não vou parar! Pra casa, eu não vou! Olha lá, meu parceiro Carlinhos, divulgações de pilões! Cantinho dos amores, prenda um gelo espadeli! Olha, meu parceiro Curuba C3! Rapadura C3! Vai! A festa tá ficando boa! Pra que parar o que começou? E os meus amigos tão de boa! Bebendo todas, como a mulherada! Quando a mulher tá de pirraça, com essa desgraça, vou cair em fora! Eu já não sei o que fazer! Se pico, vou mandar ela embora! Se a festa tá apontando o quarentão, já tá ligado e a mulher tá me chamando! Mas eu não vou parar! Pra casa, eu não vou! Canto, eu tá sequei umas três garrafas e o garçom trazendo! E a mulher mexendo o saco! Mas eu não vou parar! Pra casa, eu não vou! Cantou pra mim, já mandou um alô! Já puxou umas vaqueada e a festa tá ficando boa! Vai! Mas eu não vou parar! Pra casa, eu não vou! Vai! Em Uiraúna, tem a Baby Pife! Estou! Vai! Vai! Oh! Tampical Magazine! Vai no Disco Dão! Estou! Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Eu disse o quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de roda, aqui até Martim Se Deus fez outra de você Quando é corando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Quando é corando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Só desce o morro Vai! Que a forró tá aqui E rapaz Vai no Jago do Palmeirão de Tavares Vai! Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse o quase Só que quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo de roda Eu aqui até Martim Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Quando é corando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Quando é corando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Vai! Vai! Vai ali o pacetez Vai! Agora lá vem eles Carreta do pote Quarenta longe os fareles Todo magrim, rapaz O meu amigo atuque Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou pra praia ou nem ser Para, 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 para Porque a cachaça uniu Ninguém pode separar Para, 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 para Porque a cachaça uniu Ninguém pode separar Vai, vai, vai mais um repertório do menino Vai no batera, carinho de anjo Hoje de manhã quando desperta botocou Batei um desespero, não sei tá onde vou A galera ligando, me chamando pra PP Desmarquei uma reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse... Para, 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 para Porque a cachaça uniu, ninguém pode ser para, 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 para Porque a cachaça uniu, ninguém pode ser para, 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 para Porque a cachaça uniu, ninguém pode ser para, 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 para Para, 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 porque caixa soniu, ninguém pode separar Vai, vai, toca para então dia aço, Márcio e Matheus, vem ali, de Leandro do Pódio Hoje de manhã quando desperta o topo, batei um desespero, eu não sei da onde vou A galera ligando e jogando pra PP, esmaquei uma reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse cara Para, 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 porque caixa soniu, ninguém pode separar Para, 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 porque caixa soniu Ninguém pode ser para, 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 para O que é cachaço meu, ninguém pode ser para, 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 para O que é cachaço meu, ninguém pode ser Agora quem tá comigo, rapaz Vai tirar com a dobic Galera, parceiro de viraura, tão junto Estou Vai, 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 vai Agora que eu não respeito mais Estou Correza na pegata do menino Gachão cantou Quarenta moça Vai, vai Vai, vai, vai Oh, 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 oh Mas eu já me dá Eu aperto a mão E hoje é sexta-feira eu vou ligar meu paredão Tu leva as novinhas pra escutar o batidão Eu me amarro no teu leito, descendo até o chão Sei que tu só tá querendo sentir meu pancadão Todo final de semana eu me encontro com a vozada escutando Flex, certeza, e que respeita a pancada Já tinha que fazer amor E entra aqui no meu canal Agora faz o gemidão Eu encurti meu pancadão De um pouco eu venho fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Em cima do meu caminhão Vai, vai Mamãe, gelante, canhão Oh, porração Respeita é porra E hoje é sexta-feira eu vou ligar meu paredão Vou levar as novinhas pra escutar o batidão Eu me amarro no teu leito, descendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir meu pancadão Todo final de semana eu me encontro com a vozada escutando Com certeza, com certeza, com certeza tem que respeitar a pancada Com certeza tem que respeitar a pancada Vai, vai Vai, vai Toca aí, meu batera Carreira de anjo Estou Boa, na placa do forró Vai, vai Carreira do bote Carreira do mamute Estou E Sousa na minha paralita Vai, vai Se é copa eu não sei Só sei que é melhor do que o original Faz o fucu fucu É o nome da música Meu parceiro é o som pressão O homem do senso arte Estou aí, moleque cedês Vai, moleque cedês Pipocou, rapaz Se tá gostoso demais Peco de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta Se tá gostoso demais Peco de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta E pra ficar maluco Faz o fucu fucu Faz o fucu fucu Faz o fucu fucu Vai Eu já fiquei boladão Com uma nova sensação A mina solta o caô E vem botando o terror Eu já fiquei boladão Com uma nova sensação E a mina solta o caô E vem botando o terror E pra ficar maluco Faz o fucu fucu E faz o fucu fucu Faz o fucu fucu Agora eu chamo a empresa do sucesso PCM Produções É o Fã Moraes Vai vai o Bezerra Meu baterista Taca o dedo da bichinha aí Dudu Vai Estourou O menino mal criado É o som cantor Vai Black CDs Se tá gostoso demais Peco de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta Se tá gostoso demais Peco de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta Pra ficar maluco Faz o fucu 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 E faz o fucu 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 Respeita a porra que eu respeito No fucu 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 Eu já fiquei boladão Com uma nova sensação E a minha solta o caô E vem botando o terror Eu já fiquei boladão Com uma nova sensação E a minha solta o caô E vem botando o terror E pra ficar maluco Faz o fucu 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 E faz o fucu 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 Lá vem ele, o Adriano Chida Mania, o melhor restaurante de comida chinesa da Paraíba O Adriano Chida, o meu empresário, o Rábio Pereira, meu patrocinador, garantindo os caredões Epa, cama aí, Danielson Mix, o Pitbull, foi carinha de anjo, meu batera, estoura aí rapaz Guga, é o Guga, meu produtor, estourou Gosto das suas mãos atrevidas, decisão é na mal doce, suas frases provocantes, eu se jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter, se eu for praia tem que ser que você quero Sua cama passageira, a sua temperatura, a loucura pro meu quarto, deixa a razão na rua Temos uma noite inteira, pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira, que eu sou diferente, e gostar da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí, na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa Lá pelo bagunçado, perfume misturado, meu olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí, na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa Lá pelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí, na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa Põe mais uma noite aí, na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa Lá pelo bagunçado, perfume misturado, meu coração Põe mais uma mentira, que eu sou diferente, e gostar da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí, na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa Lá pelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí, na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa Lá pelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Oração não precisa saber, hoje eu tô com você Oração nem precisa saber, hoje eu tô com você Vai O UFC, UFC, é o seu cantor, parceira Carla Cardoso, vai João Pedro O amigo José Rodrigues, tamo junto, vem com meu gole-bole Careta do mamute Põe mais um do cuspe, vai Tiago Gomes, vai Gerson Estourou, estourou, vai Bernardo Foi 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 no carro, Pedro Eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi 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 no carro, Pedro Eu aqui pensando E você E você Quando é fiel Vai Vai O arê do pocho, pessoa O ameta Pra mais de sete cemezas de luzas Vai, salve Vai O pepe do paletão Nascer divulgações Vai Pelo Ao noite e a hora Alto peça, alto peça, dois irmãos Vai Eu vi E vi chegar em casa com gelo de saco, nele de motel Vai Pensei em brincar, mas ao mesmo tempo eu fiquei calado Aquela noite fizemos amor e você me levou do céu Comigo Comigo você era inocente até que provas ao contrário Lá de uma majunada me dizia Eu segui você no outro dia E quando cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Foi 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 no carro, Pedro Eu te vi Foi 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 no papel, meu produtor Alguma voz do nada me dizia Eu segui você no outro dia E quando cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Foi 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 no carro, Pedro Eu te vi Entrando Entrando Aquele papel Vai E foi 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 no carro, Pedro Eu aqui pensando E você Ana Fiel Estou Vai 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 Toca aí Carinha de anjo Panics Angolida Nelson Mix Rubit Vai O Alô Fuga, meu produtor Foi no meio de PC De produção E já levou pra trás Toca aí Da mais a pia Que chega pra plantar água Oi Atrição Oi Atrição Vai Vai Oh Porração Deixar de ser pião Ouvi matar o meu violão Não deixo não Não deixo não Vou agar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem a boca e rola Vai Certo Menino Vai Carinha de anjo Meu batera Vai Guga, Guga, Guga Oh Estou Oh Ela me fez Comprar um carro Logo eu tomar o meu cavalo E ela me fez Vender meu gato Pra fora no condomínio fechado E deu um pênis de presente O amor que a botina Não combina mais com a gente Mas menina indecente Aí não aguentei Valei Que coração sente Vá pro inferno O seu amor Deixar de ser pião Ouvi matar o meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem a boca e rola Ela me fez Vender meu gato Pra fora no condomínio fechado Me deu um pênis de presente O amor que a botina Não combina mais com a gente Mas menina indecente Aí não aguentei Valei Que coração sente Vá pro inferno O seu amor Deixar de ser pião Ouvi matar o meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser raqueiro Ouvi forró E ouvir matar o meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem a boca e rola Isso não Pra isso se as porros Que eu morro Quatro Estou Prova em sucesso novo Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Hoje eu tô tipo O homem que vende Nunca traz novinhas Pra gente sair Hoje é ousadia Pura curtição Já tá tudo louco Em cima do meu paredão Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Vai Vai Sucesso Minis malgrado Hoje eu tô tipo Eu vou me divertir Falar com as meninas Pra gente sair Hoje é ousadia Pura curtição Já tá tudo doido Em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada Faz a cabeça Canha de anjo Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Vai Vai meu parceiro Gordinho Lojas Eletrolato E outros Faixa e medes Empresa Pritec Estourou Vai 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 Bruno Charles PC Produções Vinesse Santos Estourou Vai Estoura aí Estoura aí Estoura aí Louco CD Sem CD de russas Vai Perpeta do paredão Estoura Eu sou vaqueiro vaidoso Como um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando Eu vou levando meu amor Eu vou levando a morena A garupa do cavalo Mas do cavalo só morreu Porque o boi se soltou Quando abriu a porteira no mato Ele entrou Eu vou levando a morena E foi meu primeiro amor Eu vou levando a morena E foi meu primeiro amor Quando eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele te disse a minha filha Sua casa Vou me vender Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de raqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de raqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse Corrindo já Pra que ele sou maturro E não pude estudar Porque o senhor não me deixou Vai sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Vai sua filha eu vou levar Rolou um cruz bonequeiro de Pernambique Estoura no menino mal criado Divulga o marinho, pontonete Vai Gabriel Romário Silva, Cedês Grande, Cedês É verbo, Cedês Tu vê, Cedês Eu sou o vaqueiro raí do zoo O vaqueiro sonhador E eu sonho pra morena E foi meu primeiro amor Quando eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele te disse a minha filha Sua casa Vou me vender Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse Tô indo já Sou vaqueiro, sou maturro Não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Ô meu parceiro Rafael Almeida Feão da fruta Vai pé se vida boa Ô meu parceiro Seu do território proibido Ô forroza Ô Ayrton Ô neném Ô metalúrgica E borracharia 3V Vai meu marido Vem turma forrozeira do Icó Vai Com a farra do DRE Da casa do Zé Mas cê bom demais As novinhas só cais Fica loucona Sentando gostoso Sentando gostoso No colo do pai Ô já que só rola DRE As novinhas só quer DRE Pode escutar na boca dela É tudo que ela quer Ô já que só rola DRE As novinhas só quer DRE Pode escutar na boca dela É tudo que ela quer Toda tá chapada, tá cheia de DRE Vou dar pra brincadeira Tá descendo Vai fazendo O meu piro de ladeira Desce, desce Desce a ladeira Desce, desce a ladeira Vai descendo Vai fazer O meu piro de ladeira Desce a ladeira Vai mexendo o pobozão Toma, cuida do pobozão E não tem sinalização Vai Sucesso, Flávio Pisa, tá quente Vai Zé Estoura, Zé Uou, porroça Desce a ladeira Rafael, brilhante Vai, vai brilhante Boa barra do DRE Na casa do Zé É ser bom demais As novinhas só caem Fica no acol nasceu Tando gostoso Entrando gostoso No colo do pai Ô já que só rola DRE As novinhas só quer DRE Vai escutar na boca dela Se é tudo que ela quer Ô já que só rola DRE As novinhas só quer DRE Vai escutar na boca dela Se é tudo que ela quer Canta chapada, tá cheia de DRE Vou dar pra brincadeira Vai descendo Vai fazendo O meu piro de ladeira Desce, desce Desce a ladeira Desce, desce Essa ladeira vai mexendo Vai fazendo O meu piro de ladeira Desce, desce Desce a ladeira Vai mexendo Com poção Toma cuiva Com a curva no rio Não tem sinalização Vai Vai Lá vem ele E o que divulgações de Pó-los-ferro Gabriel Pesca de Pó-los-ferro Vai Ocaia, mesmo Paredão do Iguape Tracaria e pizzaria do Iguape Dora Emília Vai O meu piro de ladeira Eu passando Provo Precendo Ações O R.N. Estou Sucesso Caninana Pega Descendo E subi Na contramão Boca Paredão Gêmeos Panelli Hoje eu acordei Sentindo falta Do som Do joelho Ligado O cheiro De chapu E Levo mal O quarto Logo de manhã Vai Pouca De patô No meu espelho E no canto Do quarto Um carveseiro A gente vai Estalo E jogado Todo Epoeirado Já faz Mais um Meio Na última vez Mas parece Que foi Ontem E a saudade Não Me deixa Não Põe Só Restou Um coração Vazio E o resto Você levou Oh meu locutor Caninso Locutor Oh Rodado Da cidade Te trazer De volta Meu amor E só Restou Um coração Vazio E o resto Você levou Oh meu amor Vou rodar Toda cidade Te trazer De volta Meu amor Eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro Cheiro de chavul E perfumado Quarto Logo de manhã Pouca de pato No meu espelho E no canto Do quarto Um traveseiro E no canto E no canto Está lhe jogado Todo coerado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade E a saudade Não me deixa Não me deixou Só restou Um coração vazio E o resto Eu sempre vou Vou rodar Toda cidade Te darei E volta Meu amor Só restou Um coração vazio E o resto Você levou Oh meu amor Vou rodar Toda cidade Te darei De volta Meu amor Vai 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 Agora vou cair E volta O pocho São Gonçalo Ganho marinho Vai Possa Vai germando Paredão Paredão Carta pesada Filho do caminhão Maxi o caminhão Brutus Agora o jogo R.P. Portados Marca que me veste Oh Pereira O amor Conturbado Com muito ciumento E terminou de novo Eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Então faz isso comigo O seu amor Toda minha vida O amor Conturbado Com muito ciumento E terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Então faz isso comigo Toda minha vida Agora eu tô ouvindo Zé C.D. Camargo Pensando em você E cada vez apaixonado A cada volta Um é começo Você pensa que não Eu não te esqueço Agora estou ouvindo Zé C.D. Camargo Pensando em você E cada vez apaixonado E a cada volta Um é começo Você pensa que não Eu não te esqueço Namoro Namoro conturbado Muito ciumento E terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Então faz isso comigo O amor Da minha vida Agora eu tô ouvindo Zé C.D. Camargo Pensando em você E cada vez apaixonado E a cada volta Um é começo Você pensa que não Eu não te esqueço Agora estou ouvindo Zé C.D. Camargo Pensando em você E cada vez apaixonado E a cada volta Um é começo Você pensa que não Quando eu não te esqueço Eu não vou chamar ele Porque ele já tá aqui Pra tocar o menino Paredão Febre do Rato Gol do Maguim Yuri Oliveira de Guatu Vítia Almeida Tamo junto Você foi Da minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração O tempo todo A chave tava em suas mãos Para entrar e sair Quando quiser E fazer o que der e rir Você foi despejada Do meu coração E vai morar no meio Da decepção E você foi Da minha vida A pior Inquilina E você foi Da minha vida A pior Inquilina E pra gravar Tem louco cd E pra tocar Tem ele Perguido Paredão Meu parceiro chiquinho Paredão E a galera Parceiro São Paulo Estourei Você foi despejada Do meu coração E vai morar no meio Da decepção Você foi Da minha vida A pior Inquilina E você foi Da minha vida A pior Inquilina Olha aí quem voltou Vê um Vê um Vê um Vê um Das frutas Olha a minha vida Boa Vida ao Júnior Rondi Santana E a galera Massa de um marido Olha o meu parceiro Diego Safadão Olavo Neto Tamo junto Galera de Iguatú Toca aí Marcos Candelha O menino Vê um Mão no copo Cumpulando No balcão Vê-te A senha Do Vai Vê Pro Seu João Até Tentei Não Consegui Me Segurar Perdeu Vontade De Saber Como Ela Atar Cada foto Que eu Olho É uma Dose Que eu Tom Eu Dou Um Bolo E Choro Minha vida Parou E Cadê Ela Tou Aí Eu Vou Beber De Seu João Enriquecendo Ué Que saudade Do Caramba Que eu Tô O Coração Não Entendeu Que acabou Ué Que saudade Do Caramba Que eu Tô Desliga Logo Esse Wi-Fi Se Não Meu Por De Amor Sucesso No Com Minha Do CD Novo Pra Cantar Com Que Agora Chamo Ele Eu Tentei Não Consegui Me Segurar Me Deu Vontade De Saber Como Ela Mata Cada Foda Que Eu Olho É Uma Dose Que Eu Tomo Eu Dou Um Golo E Choro Eu Dou Um Golo E Choro Minha Vida Parou E Adela Andou E Aí Que Eu Vou Bebendo E Sujo No Amo Enriquecendo Ai Que Saudade Do Caramba Que Eu Tô O Coração Não Entendeu Que Acabou Ai Que Saudade Do Caramba Que Eu Tô Desliga Logo Esse Wi-Fi Senão Eu Vou Morrer De Amor Ai Que Saudade Do Caramba Que Eu Tô O Coração Não Entendeu Que Acabou Ai Que Saudade Do Caramba Que Eu Tô Desliga Logo Esse Wi-Fi Senão Eu Vou Morrer De Amor Obrigado Obrigado Amigo Edson Cantor Isso É Bom Brasil Edson Cantor Um Menino Mal Criado Tamo Junto Meu Parceiro Fernandes Obrigado Tamo Junto Tamo Junto Parceiro É Papo Poco O Edson Vai Tocando A Mais FM Estoura Enche Pope D'água O Homem DBC Produções Vale Val Moraes